Boa tarde, obrigada. Com base no conhecimento que têm, o que podemos esperar deste barzinho nesta pausa aleatória? Boa tarde, esperamos um barzinho forte e com vontade de virar a eliminatória. Sabemos que o barzinho tem jogadores muito boos de um para um e são muito fortes na transição. Mas nós estaremos focadas em inverter isso mesmo. Já estás no clube há algum tempo, como é que tens vivido esta eliminatória? Eu diria que tenho vivido muito intensamente. Já estou no clube desde os meus 15 anos e é um clube muito especial para mim. E há dois anos, quando descemos, eu fiquei muito frustrada e jurei a mim mesmo que ia tentar ajudar a equipa a subir ao patamar mais alto do futebol feminino, que é a Liga BPI. E por fim, podemos esperar uma equipa motivada e focada neste último peste, na última final? Claro que sim, é para isso que trabalhámos, treino após treino, jogo após jogo. E nós estamos unidas e motivadas para trazer a vitória para casa. Boa tarde, Arnaldo. Agora com mais conhecimento, o que é que temos esperado deste barzinho? Boa tarde. Apesar que sim, é verdade, temos mais conhecimento, acabámos de fazer um jogo com um barzinho. Mas o jogo será numas circunstâncias diferentes, um relevado natural, em que nós não estamos habituados. O barzinho está em desvantagem na iluminatória, o que vai, se calhar, ter uma abordagem diferente da que teve aqui em casa. É uma segunda mão, é um jogo que vale tudo. Acho que o barzinho vai ser uma equipa um pouco diferente do que foi aqui. Esperamos isso. E vamos ter uma abordagem diferente, visto que, como tinha dito, veio de um resultado favorável? É assim, nós gostámos de pensar jogo a jogo. Sim, vimos de um resultado favorável, é verdade. Mas nós focámos muito na nossa identidade, naquilo que é o nosso processo. Ao longo da época temos trabalhado acreditando que o que nós fazemos vai nos levar a ter um bom resultado no final. E vamos continuar a ser nós mesmos. É que há algum momento do Barzinho que merece uma especial atenção? Não, em especial, toda a equipa do Barzinho merece atenção. Estamos a falar de uma equipa com qualidade, ficou o primeiro classificado no nosso campeonato. Todas as jogadoras merecem o mesmo respeito e a mesma atenção da nossa parte. E por fim, há ainda jogadores com lesões de longa adoração. Vamos ter alguma jogadora condicionada para este domingo? Ainda estamos com algumas dificuldades em averiguar isso, porque o jogo é muito perto um do outro. Um jogo na quinta, outro no domingo. O que não nos permite saber como chegarão a domingo, mas através da recuperação, que é o que nós estamos preocupados neste momento é recuperar para estarmos todas a 100% para o jogo.